Fala meus queridos, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Tele Silva e nesse vídeo aqui eu quero dar uma baita dica pra você que usa o contact com um controlador mini ou um teclado de cobertura, que seja, não importa, dica pra você que trava o contact com você, já aconteceu comigo, e eu quero deixar essa dica pra você deixar o contact mais leve, tá bom? Então, suponhamos que no seu repertório você vai tocar lá, sei lá, três músicas e precisa, sei lá, de três, quatro, cinco timbres, não importa a quantidade de timbres, eu quero mostrar isso aqui pra você, tá? Se eu abrir aqui, ó, igual tem aberto aqui, um, dois, três, quatro, cinco timbres, não importa se eu apertar solo, não importa se ele tiver com o som mutado ou não, ele vai tá lendo o timbre, tá bom? Então, o contact vai ler o som, se eu apertar essa nota aqui e tiver todos selecionados, ele vai ler todos os sons, por mais que o volume esteja zerado, tá bom? Mesmo o volume zerado, ele vai ler e vai carregar, e aí você vai conseguir ver aqui, ó, lá no CPU, tá vendo? Carregando o tanto que tá exigindo do seu equipamento. Agora, olha que interessante, o que eu fiz aqui? Como eu uso os timbres em oitavas diferentes, o que eu fiz foi muito simples, eu peguei, entrei aqui em configuração, vai acompanhando comigo, mapeamento, ó, mapping edit, e eu deixei apenas as oitavas que me eram cabíveis para fazer a edição. Então, olha que interessante, você tá vendo que eu tenho todo o teclado aqui, mas só essa oitava do meio, que tem o timbre do contact? Exatamente. Então, se eu tocar na ponta, por exemplo, se eu for lá para o agudo e tocar, eu não, ó, dá pra ver aqui, tá vendo que eu tô tocando essa nota? Aqui onde eu estou tocando, não tem pad, ou seja, eu posso deixar tudo separado, vai ficar mais leve, e ao mesmo tempo, eu uso o cursor de oitava para essa troca de timbre. Um exemplo prático, o grave aqui, eu deixei, ó, tá vendo que tá saindo som? Então, só o pad, legal? Se eu mudar aqui e deixar no médio, eu ainda deixei só o pad. Se eu mudar para o agudo, agora, olha que interessante, ó, pad, se eu mudar mais uma oitava, eu não tenho mais o pad. Legal demais, né? Por que isso é interessante? Porque agora, eu não embolo mais o som, e eu consigo separar as oitavas, deixando o timbre, assim, mais leve. Olha essa oitava, que legal. Esses quatro timbres, aqui, ó, esse bells, esse lead, esse synth e esse outro synth lead, eles são uma camada de uma música que a gente toca. Então, eu coloquei eles, tudo no agudo aqui, ó, aí você fala, Thales, mas você colocou no agudo, mas eu não quero que o timbre saia agudo. Não, seja por isso, meu querido, não tem problema nenhum, você pode vir aqui em tune, tá? Ou você pode ir na configuração do seu próprio timbre, que foi o que eu fiz com esse timbre aqui, deixa eu abrir para mostrar para vocês, ó lá, tune, e coloquei menos doze, ou seja, ele desceu uma oitava. Então, por mais que eu toque ele aqui agudo, ele sai o som médio ou grave, de acordo com a oitava que eu pré-definir. Então, a distribuição das oitavas aqui, no controlador, é apenas para deixar o contact mais leve. Qual que é a sacada, a grande sacada disso? Que quando eu toco uma nota, o contact vai ler apenas a nota que eu defini. Como é que eu faço isso, Thales? Simples, com o seu timbre aberto, você vai, deixa eu abrir outro timbre aqui, ó, vou abrir esse lead aqui para mostrar para vocês, ó. Você vai vir nessa engrenagenzinha, veio na engrenagem, você vai vir aqui em mapping, editor, e você vai excluir aonde você não quer que esteja o timbre. Ó, tudo aqui tinha som, eu tirei o arquivo de som, ó, tá vendo que tá amarelo, é o que eu selecionei. Se eu apertar delete aqui, ele vai sair, não é o que eu quero, então não vou apertar. Mas é muito simples, você pode aqui, ó, arrastar e escolher a oitava que você quer. Então, isso é muito, mas muito legal e deixa o timbre mais leve. Agora, a pergunta é, Thales, e se eu quiser usar todo o teclado? Aí não tem o que você fazer, aí você tem que deixar tudo selecionado mesmo para facilitar a sua vida. E caso você for usar o outro timbre que não for usar todo o teclado, você seleciona a sua oitava que você quer e exclui o resto, porque o arquivo vai diminuir e vai deixar mais leve. Fazendo isso, o que eu criei aqui, muito interessante, eu vou até abrir aqui para vocês, ó. A gente teve o evento da Marcha para Jesus agora em Santo Antônio. E o que eu fiz foi muito simples, eu criei esse arquivo de áudio, esse arquivo de multistreamings. Então, eu salvei ele já com toda essa configuração, ó, e ó como é que ele abre rapidinho. Já resolveu o problema, carregou, pronto, já está na mão o setup. E agora eu posso fazer um multistreamings para todas as performances de domingo, de sexta-feira e etc. Para poder brincar e ter tudo na mão, mapeado. Já no XPS 10, eu já tenho tudo aqui, já nos favoritos, né? Então, cada música está selecionado em um aqui e fica fácil a vida. Mas essa dica é para deixar o contacto mais leve. Direciona nas oitavas que você quer e tira as oitavas que você não vai usar, tá bom? Facilita. Se você quiser mudar a oitava do contacto do seu instrumento, você entra em Tune e faz esse rolê, tá bom? Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo explicando isso aqui, um passo a passo. Deem sugestões de música que eu mostro em uma performance para vocês. Bacana? Curtiu esse vídeo? Deixa muito like. Quer mais dicas de contacto? Dicas rápidas, assim, práticas? Comenta aqui para mim, para a gente poder fazer para vocês. Tamo junto!